A Avianca Internacional faliu. Será mesmo? Os maiores portais de notícia na internet acabaram de divulgar que a Avianca Internacional, a Avianca Holdings, com sede na Colômbia, acabou de entrar com um pedido de recuperação judicial. E isso significa que a empresa aérea faliu? Não. Significa apenas que ela está tendo dificuldade de honrar os compromissos dela. E por isso ela entrou com esse pedido para fazer uma reestruturação e tentar conseguir viabilizar o seu negócio de novo. Todas as grandes americanas, American Airlines e United Delta, passaram por isso e conseguiram se organizar. A Avianca Brasil, infelizmente, não conseguiu se reestruturar por causa de uma briga de slots e muitos, inclusive, atribuem a falência da Avianca à Azul, que hoje também, daqui a pouco, vai estar passando por dificuldades. Mas é preciso destacar aqui que não existe motivo ainda para desespero. Só que por uma abundância de calção, eu não recomendaria você a transferir mais milhas para o Life Miles. Aí você vai falar para mim, mas o Life Miles é um programa terceirizado, não tem nada a ver com a Avianca. Muito pelo contrário, ele tem tudo a ver com a Avianca. Se a companhia aérea deixa de existir, o programa principal dela, por mais terceirizado que ele seja, não vai conseguir sustentar a demanda. E com isso, as milhas vão desvalorizar, vão perdendo valor, e quem tem milha lá pode até sofrer a mais por causa disso. Então, a nossa recomendação, nesse momento, é para que você evite duas coisas. Uma, transferir milhas para o Life Miles e evite reservar passagens na Avianca Internacional. Por quê? Por uma abundância de calção. Até porque nós estamos passando por um momento que nós nunca passamos antes, né? Que é a questão do impacto aí da pandemia, do Covid-19. E a ajuda, nesse momento, está muito escassa. Então, pode ser que a companhia não consiga se reerguer nesse momento. E pode levar a uma eventual falência. Obviamente que nós não estamos torcendo para isso. Muito pelo contrário, a gente fica muito triste com isso. Porque, se acontecer, vai ser menos uma companhia aérea para ajudar a gente a viajar mais. E nós realmente esperamos, do fundo do coração aqui, que esse momento passe o mais breve possível. E que a Avianca Internacional possa se recuperar também o mais rápido possível. Mas também, nós, como consumidores e viajantes, precisamos nos proteger. Porque, apesar de tudo, nós também somos um lado fraco nessa parte toda. Então, nós recomendamos que você evite de utilizar a Avianca Internacional. Mesmo com política de flexibilização. E também evite de transferir as milhas para o Life Miles. E se você tem milhas no Life Miles, a recomendação é utilizar. Por quê? Porque você emitindo o bilhete, por mais que seja para daqui a quase um ano, você consegue ser protegido pela companhia aérea que o bilhete foi emitido. Se você emitir, por exemplo, um bilhete para a Lufthansa ou para a United, a responsabilidade passa a ser da Lufthansa e da United. Essa é a proteção normal que acontece no mercado. Embora, tanto é que você, não sei se você se recorda, mas quando a Avianca, o amigo, faliu, que muita gente estava com o bilhete da Star Alliance, algumas companhias tentaram não honrar e foram multadas. Porque, uma multa pesadíssima. Porque a lei diz que, a partir do momento que você tem um bilhete, a companhia deve honrar esse bilhete. E a maioria das companhias Star Alliance, as mais importantes, TAP, United, Lufthansa, a Suíça, tem toda a representação no Brasil. Então, você fica amparado pela lei. Mas, assim, ainda não é motivo de desespero. É bom deixar isso bem claro. E também não quer dizer que a Avianca já faliu. Não, ela está numa situação muito ruim. Tanto é que ela pediu recuperação judicial para tentar se reestruturar e voltar a viabilizar seus negócios para atender a nós passageiros. Eu espero que tenha ficado entendido aí. Não existe motivo para alarme ainda. Mas, de qualquer forma, por uma abundância de calção e pelo período que nós estamos passando, a nossa recomendação, sugestão, obviamente que cada um vai fazer o que bem entender com o seu dinheiro e com as suas milhas. Mas, nesse momento, a sugestão é para evitar o Life Miles e evitar a Avianca, por uma abundância de calção. A gente vai continuar monitorando a situação da empresa e vamos fazer atualizações tanto aqui como lá no site do Mestre das Milhas. Se você quiser receber essas atualizações, não deixe de se inscrever no canal, clicando aqui em inscreva-se. E também ativar o sininho para quando sair um vídeo nosso você receber ele em primeira mão. Deixe o seu like aí também para propagar esse vídeo aí, né? Para o YouTube promover o nosso canal e que mais gente consiga ficar, se educar nessa questão toda de aviação, mercado de milhas e pontos. Tá bom, gente? Muito obrigado aí pela atenção. E, por enquanto, ainda não existe motivo de alarme. Qualquer coisa que estamos aqui, deixe um comentário aí que a gente responde aí na medida do possível. Muito obrigado e até a próxima. E, por enquanto, ainda não existe motivo de alarme.